Boa noite pessoal, a paz de Deus a todos, vai ser nesse vídeo diferente hoje, estamos aqui no evento da filha da minha prima, ela me autorizou a gente gravar, então eu estou aqui mostrando que lugar lindo, chegamos mais cedo para mostrar a vocês aqui que lugar lindo, a festinha dela, olha isso gente, olha isso. Aqui já chegou minha tia, minha avózinha, que é minha tia que linda, minha avózinha linda, ali é Pepe, 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 meu esposo, vamos conhecer mais aqui gente, aqui é só o começo, tá? Mostrar aqui, aqui é onde as crianças vão brincar, o lugar maravilhoso, viu? Aqui, aqui está minha prima Juliana, minha tia Lívia Neildes, aqui as crianças, os priminhos. Aqui está o aniversariante, o pai dela, olha o aniversariante ali, olha, me forne, me forne. Aqui é Nicole Aqui é o espaço Aqui é Sara, minha prima Sara Adão da festa, Neiva Linda, maravilhosa E aí eu vou mostrando mais pra vocês, tá gente? No decorrer da festa, chegando o pessoal Eu vou mostrando pra vocês Gente, aqui é o tamanho da família Que não tava aqui na hora que eu comecei Aqui é meu primo, aqui é o marido da minha tia Lá minha tia já conhece Andréia do canal lá, ó Que coisa, o caldo delicioso Essa minha tem um monte de ouro aí, ó Aqui é a Josi, esposa de Nando Aqui é a Renata É Renata? Da Iná Filha de Marquinho, gente Então tá aqui, tudo é família Tudo é minha família, ó Aqui, ó E aqui vocês já viram a página Vou mostrar de novo, né? Aqui, ó Aqui, minha tia Hilda Opa Esposa de Vilso, ali, ó Só da nós Aqui, ó Só da nós No YouTube Tá vendo? Tudo da família aí E aqui é uma parte da família Ainda tem muito mais, gente Mas vocês vão conhecer mais depois Gente, aqui é meus primos, tá? Jamile, Willian e a futura esposa de Willian Tá, gente? Vai casar logo, logo E eu vou estar lá pra registrar, viu? Beijo, meus amores Gente, aqui é João Vitor, né? Nossos irmãos da igreja E tá aqui com nós, João Vitor Que bom, João Vitor? Aí, ó Pepe Minha vózinha linda ali, ó Meu esposo E aqui, ó E aqui tô eu, né? Gente, tudo Essa criança assim, ó Ela quer entrar muito grande Aí, ó E aí, meu amor Ela quer cair, né, gente? Ela quer cair Ela quer cair Deixa eu brincar Ela tá no balanço Aí, ela quer pula, pula Segura Resolveu o problema aí, ó Tá vendo? Pronto E aí Olha a linda aqui Aí a filhinha de Andréia aqui, ó Gente, agora é a hora dos parapentes, viu? Aqui tá os pais de Nicole e o irmão Vai ser o parabéns agora Família abençoada de Deus aí, ó Muita felicidade Muitos anos é vida Amém Parabéns agora Seu amor de Deus Dessa data querida Muita felicidade Muitos anos é vida Muitos anos é vida Muitos anos é vida E o que querendo Muita saúde e paz Parabéns, 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 pelo seu aniversário. Parabéns, parabéns. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Ó pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa caixinha. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.